Música Cheia de manias Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero um livro, cinema, você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda vengosa Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tchau 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 Música Só de pensar que sua boca beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo da desilusão E isso é mal Você me afronta e desmonta Num castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá prazer O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver Sua atitude anormal Me deixa ferido Me deixa ferido E a força das ondas E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver O azul do mar E a força das ondas E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver A saudade de você A saudade de você Que vontade de viver A saudade de você Que vontade de viver No mel do seu beijo tem um gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel do seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Não deixe o sonho terminar Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Não deixe o sonho terminar Não deixe o sonho terminar Quando te encontrei Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história tem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preto a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar De esse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar De esse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Quando te encontrei Te juro não pensei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Mas todo amor é assim Como uma história tem fim O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Mas meu coração Está preto a você Não sei Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar De esse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar De esse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Te En Ruby Eu quero é mais Poder Etude E também Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo o amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena amor. Que pena, que pena amor. Hoje é você quem está sofrendo o amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena, que pena amor. Que pena, que pena amor. Que pena, que pena. Que pena, 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 que pena Venha, me conte uma história que fale O nosso amor, o nosso amor Adoro ouvir o som da sua voz Dizendo assim, te quero sorrindo Pertinho, todinho, dentro de mim No meu olhar, no coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagado no seu perfume Tenho ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Venha, me conte uma história que fale do nosso amor O nosso amor, adoro ouvir o som Na sua voz, dizendo assim Te quero sorrindo, perdinho, todinho, dentro de mim No meu olhar, no coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar, embriagar no seu perfume Oh, minha doce paixão Oh, minha doce paixão Oh, minha doce paixão Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível, que você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor Do seu amor, então vem Então vem, maltrata de bem Estou com saudade, e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível, que você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor Do seu amor, então vem Então vem, maltrata de bem Maltata de bem Estou com saudade, e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Ficana, então vem Então vem, maltrata de bem Maltata de bem Estou com saudade, e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Ficana, então vem Então vem, maltrata de bem Música Música Você não liga pra ninguém Pensa que é dona do mundo Música Desfaz de mim do meu amor Música Não se preocupa e nem dá valor Música Nunca vi pessoa fria assim Música Nada importa só você Música Meu sentimento não é nada Música Você só me faz sofrer Então muda O seu jeito de ser Muda O seu modo de agir Muda O seu jeito de ser Muda O seu modo de agir Música Você não liga pra ninguém Música Pensa que é dona do mundo Música Desfaz de mim do meu amor Música Não se preocupa e nem dá valor Música Nunca vi pessoa fria assim Música Nada importa só você Música Meu sentimento não é nada Música Você só me faz sofrer Então muda Música 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 O seu modo de agir muda, o seu jeito de ser muda. O seu modo de agir muda, o seu jeito de ser muda. O seu modo de agir muda, o seu jeito de ser muda. Hoje me lembro com tristeza, em tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, ouvi quando você chorou E hoje quem chora sou eu, sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Hoje me lembro com tristeza, em tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, ouvi quando você chorou E hoje quem chora sou eu, sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver na solidão Sem querer eu, sem ter o seu coração Sofro de saudade, morro de saudade Sofro de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade, morro de saudade Sofro de saudade Sofro de saudade Sofro de saudade Sofro de saudade, morro de saudade É bom demais, que lindo Dói esta saudade de você Que vontade de te ver, amor Dói, não posso mais viver assim Sem você dentro de mim, amor Penso em você Mesmo sem querer Quantos dias, quantas horas pra te ver Nem dormindo eu consigo te esquecer Rezo pra chegar domingo Louco pra te ver, sorrindo Cheia de amor pra dar Pronta pra me namorar Nosso amor é bom demais, que lindo Dói esta saudade de você Que vontade de te ver, amor Dói, não posso mais viver assim Sem você perto de mim, amor Dói esta saudade de você Que vontade de te ver, amor Dói, não posso mais viver assim Sem você perto de mim, amor Dói, dói esta saudade de você Olha, um beijo na boca Não é simplesmente Uma coisa banal Sabe, essa noite eu sonhei Estava te amando Foi bonito demais Nunca mais Nunca mais vou ficar longe de você Toda vez que eu sonhar Quero te ver Na cama a gente se encontra Desperta amor e segredo Amor Toda vez que a gente se encontra Toda vez que a gente se ama Aumenta a paixão e o desejo Nunca mais vou ficar longe de você Nunca mais vou ficar longe de você Nunca mais vou ficar longe de você Toda vez que eu sonhar Quero te ver Amor Amor Quero Te encontrar Quando acordar Paixão Não faz assim Eu quero ter Você pra mim Música Olha Um beijo na boca Um beijo na boca Não é simplesmente Uma coisa banal Sabe, essa noite eu sonhei Estava te amando Foi bonito demais Nunca mais Nunca mais vou ficar longe de você Toda vez que eu sonhar Quero te ver Amor Quero Te encontrar Quando acordar Paixão Não faz assim Eu quero ter Você pra mim Amor Quero Te encontrar Quando acordar Paixão Não faz assim Eu quero ter Você pra mim Amor Quero Você pra mim Amor Quero te encontrar Música Hoje eu acordei pensando até em ser feliz Mas de repente eu senti a sua ausência Daí então botei a mão na consciência Te quero outra vez Te quero outra vez Você é o grande amor aquele que eu sempre quis A minha vida sem você é só tristeza Quando amanhecer Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar Não quero chorar Não quero sofrer Mas este amor é irresistível Hoje eu acordei Pensando até Pensando até em ser feliz Pensando até em ser feliz Mas de repente eu senti a sua ausência Eu acordei Eu acordei a sua ausência Eu acordei a minha vida Eu acordei a minha vida Eu acordei a minha vida E a minha vida sem você é só tristeza Eu acordei a minha vida E a minha vida sem você é só tristeza Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar Não quero sofrer Mas este amor é irresistível Quando amanhecer, o que é que eu vou fazer? Que de esquecer é impossível Não quero chorar, não quero sofrer Mas este amor é irresistível Quando amanhecer, o que é que eu vou fazer? Basta, Lucie, nós estamos no céu Não é preciso testemunhar, nem juiz, nem papel Ficarmos juntos pra mim, não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim, é liberdade Nós estamos rindo à toa Nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente tem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim E vai ser pra mim Eu vim ao mundo pra você E vai ser pra mim Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim Ficarmos juntos pra mim, é liberdade Nós estamos rindo à toa Nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente tem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente tem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra enfrentar o mundo Você era tudo que eu sonhei pra mim Não dá pra entender porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem Por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz, preciso ter você Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra enfrentar o mundo Você era tudo que eu sonhei pra mim Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra entender porque fiquei sozinho agora Não dá pra viver com essa solidão Você tem que voltar, meu bem Por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz, preciso ter você Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Te quero comigo Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz, preciso ter você Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz, preciso ter você Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Me enlouquece com o seu amor Me enlouquece com o seu amor Eu fico louco Eu fico louco Esperando por você Me diga que não me preocupa Procuro uma desculpa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo vê que é ciúme Ciúme de você 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 Esse telefone que não para de tocar Estar sempre preocupado Quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo quem lhe telefonou O que disse, o que queria e o que você falou Só de ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você E você, me diz que vai sair Sozinha, eu não deixo você ir Entenda que no meu coração Tem amor demais, meu bem, essa é a razão O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você A CIDADE NO BRASIL Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Procurava alguém assim, eu vou amar você O seu lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz, em cada amanhecer Vem ver ao lado seu, viver a vida acontecer Você é um sonho lindo, eu gosto de sonhar É o meu paraíso, pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar O mundo de amor Fui o amor, tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Canal Viajando ao passado Eu pensei que fosse fácil De esquecer Eu pensei que nunca mais ia me ver Infelizmente eu descobri Não é assim Que não eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Eu entendo a razão de viver Eu entendo que você Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver 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 Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro, faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos, vem, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Se vou te esperar ou não Música Eu te solto, eu não te prendo, eu te livro, faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer na tua vida Desenganos, vem, acontecem, desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou, cortar a barra pra você gostar de mim Quem sabe amanhã talvez, quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no teu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Quem sabe amanhã talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no teu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Música O meu coração vazio Sem ninguém pra me amar Estou perdido, tem tantos por aí Sem carinho, sem amor Tem rumo certo pra seguir Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero colo, um carinho, um abraço Quero ter alguém Que me faz acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Que me faz acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Quero amar Quero ter alguém Quero ter alguém Pra dividir o meu espaço Quero colo, um carinho, um abraço Quero amor Quero ter alguém Quero ter alguém Quero ter alguém Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quantos dias conto as horas e não vejo a hora de chegar Pra ver você, pra ter você, pra te amar Te falar do meu amor, te envolver, me entregar E sentir o seu calor, me perder e sonhar Até mesmo acordado, eu sonho com você Com seu olhar, com seu andar, pra me enlouquecer É saudade demais pra segurar Vem me abraçar Vem me beijar Vem pra ficar Vem me abraçar Vem me beijar Vem pra ficar Quantos dias conto as horas e não vejo a hora de chegar Vem me beijar Pra ver você, pra ter você, pra te amar Te falar do meu amor, te envolver, me entregar E sentir o seu calor, me perder e sonhar Até mesmo acordado, eu sonho com você Com seu olhar, com seu andar, pra me enlouquecer É saudade demais pra segurar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me beijar Vem pra ficar Vem me abraçar Vem me beijar Vem pra ficar Vem me abraçar Vem me beijar Vem pra ficar Vem me abraçar Vem me beijar Vem pra ficar Vem me abraçar As luzes da cidade acesas Vareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Desculpe, desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar De glória o meu coração Saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar No boli de cerveja Quando vem a lucidez E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Não volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Música Você sabe que eu te amo e abusa de mim Vive aprontando comigo e é sempre assim E volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar que me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Estou com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar e fizer um carinho Pode até me beijar, mas hoje não Eu não vou te querer, estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar e fizer um carinho Pode até me beijar, mas hoje não Eu não vou te querer, estou com raiva de você Você sabe que eu te amo e abusa de mim Vive aprontando comigo e é sempre assim E volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar que me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Estou com ódio, com raiva e vou chorar Estou com ódio, com raiva e vou chorar Pode até me beijar, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar e fizer um carinho Pode até me beijar, mas hoje não Eu não vou te querer, estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar e fizer um carinho Pode até me beijar, mas hoje não Eu não vou te querer, estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar Me fizer um carinho, pode até me beijar Mas hoje não, eu não vou te querer No meio dessa estrada, não encontro nada Só sei que vou Sem rumo, sem chegada Sem ter hora marcada Só sei que vou De tô pra trás o que eu diria Teu amor, minha alegria Parece que tudo acabou Eu já nem sei mais o que faço E não sou dono dos meus passos Já nem sei pra onde vou Tô precisando de alguém pra conversar Que saiba me explicar Que pare pra meu Deus Que possa me entender Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar com a minha dor Dizer que meu amor Só me fez sofrer Dizer que meu amor Só me fez sofrer Ficou pra trás o que eu queria Meu amor Meu amor, minha alegria Meu amor, minha alegria Parece que tudo acabou Eu já nem sei mais o que eu queria Eu já nem sei mais o que faço Não sou dono dos meus passos Já nem sei pra onde vou Tô precisando de alguém pra conversar Que saiba me explicar Que saiba me escutar Que pare pra meu Deus Que possa me entender Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar com a minha dor Dizer que meu amor Dizer que meu amor Só me fez sofrer 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 Aaaaaah! Quem é você pra dizer o que diz por aí? Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração? É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí? Diz que não presto a todo momento Por aí, o que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora e te desespero e só você não vê Um grande amor que sinto por você Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí? Diz que não presto a todo momento E aí? Diz que não presto a todo momento Diz que não presto a todo momento E às vezes chora e que te desespero e só você não vê O grande amor que sinto por você Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Eu mudei o meu comportamento Estou numa boa Desde quando eu te conheci Sou outra pessoa Confesso te amo demais E não tem saída Prometo que eu nunca mais saí da tua vida Só te peço tenha paciência Confiência pra lidar comigo É gostoso, é lindo demais Nosso amor, amigo O teu beijo sempre me transforma Me faz parar no tempo, me faz delirar Tua boca é quem me consola Quando a saudade bate e me faz chorar Você conflou e foge comigo É uma aventura plena, é uma explosão A vida ganha mais sentido Quando você resolve, abre o seu coração O teu beijo sempre me transforma Me faz parar no tempo, me faz delirar Tua boca é quem me consola Quando a saudade bate e me faz chorar Você nos lençóis comigo É uma aventura plena, é uma explosão A vida ganha mais sentido Quando você resolve, abre o seu coração Eu mudei o meu comportamento Estou numa boa Desde quando eu te conheci Sou outra pessoa Confesso te amo demais E não tem saída Prometo que eu nunca mais saí da tua vida Só te peço tenha paciência Pra lidar comigo É gostoso, é lindo demais Nosso amor, amigo O teu beijo sempre me transforma Me faz parar no tempo, me faz delirar Tua boca é quem me consola Quando a saudade bate e me faz chorar Você nos lençóis comigo É uma aventura plena, é uma explosão A vida ganha mais sentido A vida ganha mais sentido Quando você resolve, abre o seu coração A vida ganha mais sentido A vida ganha mais sentido A vida ganha mais sentido É uma aventura plena E a vida ganha mais sentido Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho, não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo. Eu não te esqueço, em nenhum segundo, quer morar comigo, eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser. Eu quero teu querer, eu quero só você, eu quero teu prazer, eu quero te fazer mulher. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser. Eu quero teu querer, eu quero só você, eu quero teu prazer, eu quero te fazer mulher. Eu não me escombro, eu entrego, eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo Eu não te esqueço, em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Quero pra querer, quero só você, quero o teu prazer, quero te fazer mulher Quero te abraçar, quero te beijar, quero te amar, quero o que você quiser Quero pra querer, quero só você, quero o teu prazer, quero te fazer Quero pra querer, quero te amar, quero te amar, quero te amar, quero te amar Pode ser, que eu não consiga esquecer, mas eu duvido porquê, você foi meu primeiro amor Pode ser, as aventuras que fiz, não há prazer como o teu, a poderosa é você Vou nadar e morrer Aonde, gente? Até na praia Se não tiver você Se não tiver você Coração chora Cora, chora, chora O meu coração chora Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecer Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Mas não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Te levar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Tô sofrendo Preciso desse amor Preciso desse amor Tchau Essa canção aqui a gente escreveu pra falar da história do nosso grande amigo Que ao consultar uma das suas ex-namoradas Sobre a possibilidade de nos encontrar no botiquim Ela respondeu, de novo Ele falou, de novo Ela falou, então você volta às oito e meia pra casa E ele falou, aham E aí Agora, joibão Nunca vem vacileir, mas você já sabia que eu ia errar Me falou, chegaram às oito e meia e eu falei, aham Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falha Afinal, saideira não tá definida no dicionário E tudo bem, eu sei, meu dicionário é velho E se tiver no novo, vamos ligar, vai! E aí Foram dois saideiras que eu consegui contar Mais uma, mais uma, mais quem vem, vem! ёл a florenteira, florenteira, fui aqui que eu vou Vai, pra florenteira, florenteira, perigo seu papai Foram dois saideiras, só que eu consegui contar Mais uma, florenteira, que eu vou a gente terminar Me tagileira, você já sabia que eu ia errar Me mandou colocar o horário certo pra eu voltar do bar Me mandou pra chegar às oito e meia e eu falei Cheguei às oito e meia pra amanhã Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falha Afinal, saideira não tá definida no dicionário Tudo bem, eu sei, meu dicionário é velho E se tiver no novo, quem sabe, liga! Saideira, 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 saideira Saideira, saideira, saideira do seu rapaz Foram doze saideiras, só que eu consegui contar É mais uma saideira que é pra gente terminar Alô, alô, Santa Teresinha! Que alegria, rapaziada! Que noite linda que teremos pela frente Feliz dia das mães a todas as presentes Que a gente se divirta Assim como nós aqui em cima e que ninguém vem incomodá-los Se não, faça como Henrique e Regino hoje Levante, respire, no olho dela E quem sabe, canta aí, vai! Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá Laiá, 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 laiá Se a saideira é saideira Porque é que eu tô no par E aí E aí Fico pensando Em nós dois E nós dois A noite inteira E choro depois De tanto medo de te perder E de algum dia me fazer sofrer Quero ouvir, vai! E aí Tem o tempo E aí Você é uma filha Te amo de rimas Eu sou você Eu não sou capaz Por isso eu fico a pensar Como seria se fosse me deixar Tenho medo Tenho medo Só você pode tirar da minha cabeça Só você pode fazer com que eu esqueço Sei que tudo isso pode ser esteja Mas eu não tenho medo do amor Bebeu Tenho medo Fiz tanto medo de te perder Dia a dia Eu não sou capaz Vem comigo Isso eu fico a pensar Como seria se fosse me deixar Tenho medo Tenho medo Só você pode tirar da minha cabeça Só você pode fazer com que eu esqueça Sei que tudo isso pode ser esteja Mas eu não tenho culpa por que eu esqueça Só você pode tirar da minha cabeça Só você pode fazer com que eu esqueça Sei que tudo isso pode ser esteja Mas eu não tenho culpa por que eu esqueça Tenho medo Tenho medo Tenho medo Eu não tenho culpa por que eu esqueça Eu não tenho culpa por que eu esqueça Aí se você não gostar do rap É só fingir que escreveu Que te avisa quando é ele que tá pronto Eu sei que a gente nunca desenhou Esse contorno estranho E a vida como horror Tá tudo certo Cada um com seu papel Um dia a vida vem pra devolver Mas eu não quero que você me siga Eu não quero que você se jogue A sua liberdade é tão linda Eu não quero que você se afogue Com sua cabeça o seu guia Conhece o paixão que te move Espero que você consiga Eu vou desejar Boa sorte Mas também tenho que seguir Agora canta, canta Eu vou te escrever o rap Bonito E porra, bata, treino De esquerda Não gravei porque eu tô sem cash Aí se você não gostar do rap É só fingir que não escutou Passa pra pra cima, crack Eu vou te escrever o rap Porra, bata, treino De esquerda Não gravei porque eu tô sem cash Aí se você não gostar do rap Tem escutou Combinado? Mas eu não quero que você me siga Eu não quero que você se enxogue Se a tua liberdade é punida Eu não quero que você se afogue Se a sua cabeça o seu guia Conhece a paixão que te move Espero que você consiga Eu vou desejar Boa sorte Mas também tenho que seguir Antes disso eu acho que Eu vou te escrever um rap E porra, faça, treino De esquerda Não gravei porque eu tô sem cash Aí se você não gostar do rap É só fingir que não escutou E demorou o coração Por mais que a gente nunca mais se encontre Lindo Vamos colocar um pouco de Bahia nesse balanço Uma regravação que a gente fez no Projeto Análoga Vai, Bahia! Essa é a hora que vocês vão soltar a pélvis, hein? A pélvis Meninas Na bateria João Vítor Pacotinho Não precisa mandar Vou saber fazer o teu jogo E deixar tudo do seu gozo Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Com certeza o final Fica tudo bem A gente se ajeita Com uma pequena Com esse poema Que o mundo de amor Então você adorace E meu coração não desce Pra gente ser triste Tudo que passou Então você adorace E meu coração não desce E a gente ser triste Tudo que passou Tudo que passou Chega carãozão Não precisa mudar Vou me adaptar Seu jeito Seus costumes Seus defeitos E seus ciúmes Suas caras Pra que mudar? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo E deixar tudo do seu gozo E sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada E se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Vai pro jogo E então você adorace Meu coração não desce E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adorace Meu coração não desce E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adorace Meu coração não desce Meu coração não desce E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adorace Meu coração não desce Meu coração não desce E a gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou Aí! E não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar E faz barulho! Agora a gente dá início Ao que a gente chama Da sessão malucada Do show baratão Bora doido E começamos a prestar Homenagem a dois Entre tantos grandes ídolos Do Atitude 67 Shire Brown Jr. e Sabotagem Viva a Sabotagem Tirou a roupa Entrou numa Pensei Meu Deus que bom que fosse Tu me apresenta Essa mulher doidão Sem roupa Ela é demais Tamo por isso Eu creio em Deus Meu bom Meu Deus Ainda bem que eu trouxe Até meu guarda-sol Queimo toda tarde Eu a dia inteira E já se foi Aquele tempo Da ladeira Já se foi Aquele tempo O sangue Todo Eu disse Fora na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou Da tua laia Não Eu disse Fora na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou Da tua laia Então Deixe viver Deixe ficar Deixe estar com o estrago Deixe viver Deixe ficar Deixe estar com o estrago Eu vim pra sabotar seu raciocínio Vou também Menina Lebron Vermelho batom Foi vista com o John Malhando na praça Abote o canão Abote o canão Abote o irmão Cana quebrada Sabotagem Não analisa Eu beijo Deboa e confito Analisa O branco Preto Me dou Resposta Fica ridículo Vejo assim Com risco Mundo submisso Eu adquiro Alívio Faz para os dois filhos Na decente Atenciosamente Eu sigo em frente Tipo assim Regê Regê Oi Alô Regê Você sabe Eu tô ligado Na parada Eu tô sabendo Que você anda mexendo Tudo as gato Você nem é milagre De ser malandro Só falar dessa sua língua E vai falando Então tá Segunda A Patrícia E Terça A Marcela E Quarta A Raíssa E Quinta A Daniela E Sexta A Mariana E Sábado A Tatiana E Dudu Ilha do Mel 23 O nome é Ana Então deixa pra mim Que eu vou improvisar Que energia mais fica Isso é o Paraná Então vem com nós Que hoje vamos quebrar tudo Atitude 67 Quem gostar faz barulho O dia passa Ora se estendem As pessoas ao redor Nunca me entende Vocês são danados, né? O dia passa Ora se estendem As pessoas ao redor Nunca me entende Vem, vem, vem Diretamente do Pantanal Conexão Mato Grosso do Sul Paraná Viva a Ilha do Mel Viva as Cataratas do Iguaçu Viva a Santa Perezinha do Itaipu Chegamos, hein? Olha os meninos aí Muito boa noite a todo mundo Aí mamãe É com grande amor Que a gente faz Esse show pra vocês também Viva a Mãe Terra também Que é quem dá suporte pra gente Não é não? Então vamos ser ecologicamente consciente Vamos olhar por ela E seja bem-vindo ao nosso sonho Atitude 67 E ela me pôs com os nossos amores Coisas que sempre fiz E eu levo cores Som de cantores E elas vão ouvir Se na minha hora Preciso ir embora Mas ela me pede De ser do povo Que acabou Sou incapaz de ouvir Então vou Gabriel no capaquinho Não vou Me mexer E me envolver Então vou Não vou Não vou Não vou Não vou Me mexer E me envolver Não é inevitável Eu não me envolver Ela é inacreditável Você tinha que ver Se liga essa tretinha Toda em periquitadinha Meio modeletezinha Na pegada francês Tem a simplicidade É difícil se ver E a sacacidade É difícil se ver É de falar baixinho Gosta de calor carinho Enquanto vai tomar um vinho Pra brindar de sangue A gente se combina A gente tem tudo a ver Se é coisa do destino Eu já não sei te dizer Havia conhecido Através de conhecido Era prima de um amigo Que eu tropei no roteiro E ela tem cores Uma só cores Coisas que sempre Se ir E eu levo cores Som de cantores Se ela não me ouvir Se na minha hora Preciso ir embora Mas ela me pede Chegou Que me amou Sou incapaz De ir Não sou Mas não vai mesmo Não vai mesmo Não vai mesmo Jamais Meu nome Sem esse papo De mentira Não é não E só o que Eu já não sou 2019 Sinceridade acima de tudo Para dar E ela tinha uma mania E ela tinha uma mania De catástrofe Dizia que eu adosio E era um conjunto Sentia pra eu valorizar Se rir de ciúme dela Porque ciúme dela sumisse Uma mãe também sumia junto Curtia no bela Revista novela Trambista bordela Na pista papel Uma sinistra ela Prazista e vela Lia Sérgio Vaz Era fã de novela Cê tá pensando Que ela é fácil rapaz Ela dá daquela cena Tanto feita que faz Não cabina aquela rima De alguns anos atrás Nem combina com as mulheres Vucais Uma noite nada mais Ela tem coisas Com as amores Coisas de ser de si Cê cozinha E eu não confundo Som de cantores E ela não morre Se negar Eu preciso embora Mas ela rir Ela te mede Deve o que me calma Eu sou incapaz De rir Cê tá pensando Aí na moral Já falei que não tem Vai ficar com esse pastor Cuidado aí A menina não está com nada Eu sei o que me calma Eu sei o que me calma Século XXI A mudança está dentro de nós Demorou? Quero ver o Paraná inteiro Com um samba no pé Vem E ela quer Fiquei envolvidão E ela quer Fiquei envolvidão Original samba rap Paranaense Uma singela homenagem A todas as mulheres Presentes no local Principalmente a todas as mães Presentes no local As donas do mundo Segue E ela sempre ganha Seu respeito Sem mudar seu jeito Mantém os trejeitos De mulher Que é Segura Os caras não segura A onda Quando ela mostra Sem querer Cultura E ela é tranquila E não tá nem aí Com a menina Ninguém curtindo chita Quem segue Quando é seguida É novo nela Alguém que ela tem O cara tenta Antes do que você A mulher decidida Sabe o que quer Na terra Que tem um trelo É Sexo com o justo O que quer Samba no pé O jogo é dela E nunca vai mudar E nunca vai mudar Essa mina é linda Essa mina é linda E 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 essa mina é linda Essa mina é linda Tira O dia não trabalha A noite escuta E não foge da luta E a vida arruma Tempo a se intelezar Porque ela gosta Só porque ela gosta Não é só pra mostrar Pra Zé Ruela Que ela é fofa E faz que segue em frente Matando o leão do pente Só pensa em malhar A mente Paz o cara Vai sempre Se tem um problema Ela mesmo desenrola E tem um preguiça Quando o cara De ela Mulher decidida Sabe o que quer O papo é rap E ninguém Prelelebre E é Sexo com o justo O que quer Samba no pé O jogo é dela E nunca vai mudar E a arma dela Que tem um pai E essa mina é linda 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 Deixa eu avazar Trabalha a noite escuta E não foge da luta E ainda arruma Tempo a se intelezar Porque ela gosta Só porque ela gosta Não é só pra mostrar Porque ela é roela Que ela é boa de pós Só pra ir pra lá O homem Só pra espalhar A minha boca A minha boca E tem algum problema E o momento que rola E tem preguiça Que eu vou jogar a guerra A mulher decidida Sabe o que quer O papo é reto O que tem O lelé Se a zé Se o povo O que quer E o homem O pé O jogo é dela E a arma Que ela usa Essa dancinha aqui Essa mina é linda Essa mina é linda Tio Essa mina é linda Essa mina é linda Sua atitude Meia Se cobre Linda de mar Ó Quem aí já escutou O Luau 67? É É isso aí rapaziada Nosso último trampo Há pouco menos de um mês Tá na rua E sem mais delongas Recebam com muito carinho Um desses filhotes novos O nome dessa música é Oito Segundos Bora doido Eric Vinícius